Não tem jeito Que fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bate e vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde de paz Problema seu Encerra e sai a rodada Não tem jeito Não muda, não perdeu O seu costume se te machucar Morrendo de saudade Não me liga Usa de malandragem pra eu te ligar Sabe o que fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bate e vai se tocar Que era eu Que era eu Problema seu Problema seu Mas escolhi seu raqueiro, é raqueirado, não escolheu Trago comigo os conselhos seus E vejo aí de cima que na terra eu sei que faço o seu Aê, serra e serra rodada Pai, um lindas com dois manófis fumadado Se o tom de cena quero me escolher desde a maternidade A minha cima nessa vida é puxa a dor Pai, assim como o senhor foi um homem respeitado Tava queirada, o melhor derrubar Eu só queria te orgulhar como filho Pai, eu sei que o senhor não queria que eu passasse Por tudo que na sua vida foi um desgaste Sonhava que um dia eu me formasse, eu a faculdade Mas escolhi seu raqueiro, é raqueirado, não escolheu Trago comigo os conselhos seus E vejo aí de cima que na terra eu segui os passos seus Mas escolhi seu raqueiro, é raqueirado, não escolheu Trago comigo os conselhos seus E vejo aí de cima que na terra eu segui os passos seus Pai, eu sei que o senhor não queria que eu passasse Por tudo que na sua vida foi um desgaste Sonhava que um dia eu me formasse, eu a faculdade Mas escolhi seu raqueiro, é raqueirado, não escolheu Trago comigo os conselhos seus E vejo aí de cima que na terra eu segui os passos seus Mas escolhi seu raqueiro, é raqueirado, não escolheu Trago comigo os conselhos seus E vejo aí de cima que na terra eu segui os passos seus Rumor Se é sucesso, aí sai a rodada Rumor Eu prometi não mais se procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que vai Você me tirou do coração e eu não lhe tirei da mente O álcool não apaga a sanidade da gente Amor Amor E já que me ensinou a perder E já que me ensinou a sofrer E ensina por favor como é que faz pra te esquecer E já que me estimou a perder E já que me estimou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Encerra e sai a rodada Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que faz Você me tirou do coração mesmo Eu me tirei da mente O alvo que não apaga A sábado e na gente amou Amor Já que me estimou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me estimou a sofrer E já que me estimou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Saia a rodada Oh, musicão! Sucesso Raíssa é a rodada Queria não ter ido aquele dia Logo bem no dia que cê foi Porque eu não sentei outra mesa Não devia ter dito aquele oi Você não merecia o meu sorriso Nem o meu convite pra dançar Queria não ter te conhecido Aonde é que aperta pra pagar Que tal a gente se desconhecer? Fingir que nunca se viu Foi um total desprazer É isso mesmo que cê ouviu Queria um colírio pra dizer Aquela foto de nós dois Se eu reconhecesse sua faça Hoje eu não seria dois Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se eu reconhecesse sua faça Hoje eu não seria dois Oh, 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 oh Se eu reconhecesse sua farsa, hoje eu não seria a dor Que tal a gente se desconhecer, fingir que nunca se viu Foi um total desprazer, é isso mesmo que você ouviu Queria um colírio pra dizer, aquela foto de nós dois Se eu reconhecesse sua farsa, hoje eu não seria a dor Se eu reconhecesse sua farsa, hoje eu não seria a dor Se eu reconhecesse sua paz Hoje eu não seria amor Bom Sucesso novo! Aí isso é a rodada! Ei, tá me escondendo porque tá impossível entender Não tô captando a sua mensagem Ei, tem algo errado em você Me fala logo o que é Não vou ficar pegando no seu pé Por mais que você ache que eu sou criança Eu não sou não Eu tô te observando já faz um perdão Bocha foto de comida, foto de bebida Mas cadê no fim de o amor da sua vida? Eu só vou voltar quando você tiver coragem Se não for assim juro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome na sua publicação Eu só vou voltar quando você tiver coragem Se faça foto comigo De ver eu subir pra geral Se não for assim juro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome na sua publicação Essa é a minha condição Aí sai a rodada Por mais que você ache que eu sou criança Eu não sou não Eu tô te observando já faz um perdão Posta foto de comida, foto de bebida Mas cadê no fim de o amor da sua vida? Eu só vou voltar quando você tiver coragem Se faça foto comigo De ver eu subir pra geral Se não for assim juro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome na sua publicação Eu só vou voltar quando você tiver coragem Se faça foto comigo De ver eu subir pra geral Se não for assim juro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome na sua publicação Essa é a minha condição Coração dolorido Aí sai a rodada A tudo fica calmo Senta aqui na minha mesa Eu tô sentindo essa tristeza Aproveita e divide aqui comigo essa cerveja Se ela não quer então aceita Beijar você por essa De por isso eu morri de amor Olha só como é com tu O primeiro copo é difícil de descer O segundo copo vai melhor Você vai ver O terceiro eu garanto Que vai esquecer Quando o coração tá dolorido Não tem mais o que fazer E quando você liga, 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 liga e ela não quer atender Oh, baby Oh, baby Oh, baby Isso aí, isso aí é rodada Machuca, coração Eu já passei por essa Eu já passei por essa Nem por isso eu morri de amor Olha só como é que eu tô No primeiro copo é difícil de descer No primeiro copo é difícil de descer No segundo copo vai melhor Bom, baby E quando você liga, 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 liga e ela não quer atender Bom, baby Bom, baby Quando o coração tá dolorido não tem mais o que fazer Bom, baby Bom, baby E quando você liga, liga, liga e ela não quer atender Bom, baby Bom, baby O nome da música é Revigora Vamos cantar Eu já conheço cada passo dessas nossas brigas Já vi que nosso amor é feito de idas e vindas Eu te avisei que não ia pra frente Essa história de esquecer a gente Ia ligar com a saudade do peito Olha aí E serra e saia rodada Pra você Eu já conheço cada passo dessas nossas brigas Já vi que nosso amor é feito de idas e vindas Eu te avisei que não ia pra frente Essa história de esquecer a gente Ia ligar com a saudade do peito Olha aí Eu te avisei que não ia pra frente Eu te avisei que não ia pra frente Eu te avisei que não ia pra frente Também ligar com a saudade do peito Eu te avisei que não ia pra frente Eu era o plebão da cidade Curtia balada, piscina, tomava chandão Eu tava de carro importado Era roupa de barco, pra fuma e no bom Eu tô conhecido a queijado Comprei o cavalo, virei vaqueirão Agora elas falam comigo Querem de pinar a rameu tudo meu Eu era o plebão da cidade Curtia balada, piscina, tomava chandão Eu tava de carro importado Era roupa de barco, pra fuma e no bom Eu tô conhecido a queijado Comprei o cavalo, virei vaqueirão Agora elas falam comigo Querem de pinar a rameu tudo meu Calma, mina, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta, arrebenta Calma, mina, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta, arrebenta Calma, mina, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta, arrebenta Calma, mina, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta, arrebenta Eu era o plebão da cidade Curtia balada, piscina, tomava chandão Andava de carro importado Era roupa de barco, pra fuma e no bom Eu tô conhecido a queijado Comprei o cavalo, virei vaqueirão Agora elas falam comigo Querem de pinar a rameu tudo meu Calma, mina, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta, arrebenta Calma, mina, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ele gosta, arrebenta Calma, vida, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ele gosta, arrebenta Calma, vida, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ele gosta, arrebenta Chama! É pra chamaquê! Quando eu morava no sertão Não pegava ninguém E tudo que eu tinha era uma pobre sem Mas tudo mudou e é só sorrir pra mim Encontrei uma novinha que gastava de mim Fui juntando dinheiro pra gravar o meu CD Deus abençoou, fez a coisa acontecer CD tá estourado, tá o canto dos caras Dois, a mulher atrás de mim Só que eu não dou atenção Quando eu não tinha nada, tudo e olhava pra mim Agora tô estourado e vem correr atrás de mim Sai pra lá, mulher Não vem que não tem salada Na guerra do que esqueia, dona, poupa e sei Sai pra lá, mulher Que o mundo girou A novinha que eu tenho Com que cê foi com amor Sai pra lá, mulher Não vem que não tem salada Na guerra do que esqueia, dona, poupa e sei Sai pra lá, mulher Que o mundo girou A novinha que eu tenho Com que cê foi com amor Quando eu morava no sartão Não pegava ninguém E tudo que eu tinha era uma poupa e sei Mas tudo mudou e a sorte sorri pra mim Encontrei uma novinha que gostava de mim Fui juntando dinheiro pra gravar o meu CD Deus abençoou Fez a coisa acontecer O CD tá estourado Tocando nos paredões A mulher anda até de mim Só que eu não dou atenção Eu não tinha nada Tudo e olhava pra mim Agora tô estourado E vem correr atrás de mim Sai pra lá, mulher Não vem que não tem salada Na guerra do que esqueia, dona, poupa e sei Sai pra lá, mulher Que o mundo girou A novinha que eu tenho Conquistei foi com amor Sai pra lá, mulher Não vem que não tem salada Na guerra do que esqueia, dona, poupa e sei Sai pra lá, mulher Que o mundo girou A novinha que eu tenho Conquistei foi com amor É fazer Puxa, puxa, puxa Na cama ela consegue o que quer Me usa e dá no pé Do outro dia não dá nem bom dia Do nada reaparece A história se repete Não vou negar É tudo o que eu queria E eu não considero isso errado O que importa é se dá bom para os dois lados E ela gosta de me usar E eu gosto de ser usado E daí se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para Ela não tem freio Ela só quer curtição Quem sou eu pra dizer não Ela é safada Eu sou safada e meio E daí se ela não diz que me ama, o que importa é na cama Ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtição, quem sou eu pra dizer não? Se ela é safada, eu sou safada e meio E daí? Jace, pinte, aí Aí sai rodada Daí, bora Eu vim que desse jeitinho Canta, moleque Na cama ela consegue o que quer Minha saída no pé No outro dia não dá nem bom dia Do nada reaparece A história se repete Não vou negar, é tudo o que eu queria E eu não considero isso errado O que importa é estar bom para os dois lados Ela gosta de me usar E eu gosto de ser usado E daí? Se ela não diz que me ama, o que importa é na cama Ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtição, quem sou eu pra dizer não? Ela é safada, eu sou safada e meio E daí? Se ela não diz que me ama, o que importa é na cama Ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtição, quem sou eu pra dizer não? Se ela é safada, eu sou safada e meio E daí? Ei, 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 ei E daí? Ei, 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 ei Real fica desse jeitinho Eu poderia estar numa noitada Colecionando beijos de balada Eu poderia matar meu prazer Fazer amor apenas por fazer Eu poderia te apagar na mente Você poderia não estar nos meus planos Mas o foda é que eu amo Tô bebendo, vencendo um raqueiro apaixonado Tô sofrendo, sem a bebezinha do meu lado Tô bebendo, vencendo um raqueiro apaixonado Tô sofrendo, sem a bebezinha do meu lado A pior coisa do mundo é a nossa exceira amada Eu poderia estar numa noitada Colecionando beijos de balada Eu poderia matar meu prazer Fazer amor apenas por fazer Eu poderia te apagar na mente Você poderia não estar nos meus planos Mas o foda é que eu amo Tô bebendo, vencendo um raqueiro apaixonado Tô sofrendo, sem a bebezinha do meu lado Tô bebendo, vencendo um raqueiro apaixonado Tô sofrendo, sem a bebezinha do meu lado A pior coisa do mundo é a nossa exceira amada Tô bebendo, vencendo um raqueiro apaixonado Enquanto tudo começou tinha a cara fechada Não queria nem ouvir balada e vaqueada Mas eu só fui levando e fui mostrando a boiada Hoje ela é uma raqueira apaixonada Já comprou espora, já comprou de bom Sua rada de carro, sua rada de carro Convidar as amigas, parceiras de balada E hoje a corroseira do Meneva queijada E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei uma parceira pra vida E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei uma parceira pra vida Pra vida de raqueiro, pra vida de moeda Pra vida de forró, pra vida de raqueirada Pra vida de raqueiro, pra vida de boiada Pra vida de forró, pra vida de raqueirada Castiga meu seu poder E já comprou espora, já comprou de bom Sua rada de carro, sua rada de carro Convidar as amigas, parceiras de balada E hoje a corroseira do Meneva queijada E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei uma parceira pra vida E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei uma parceira pra vida Olha pra vida de raqueiro, pra vida de moeda Pra vida de forró, pra vida de vaqueirada Pra vida de vaqueiro, pra vida de boiada Pra vida de forró, pra vida de raqueirada Sou vaqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer o que vai dar meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela se mora na garuba, na minha cela Eu, meu cavaleia E se o pai dela não acertou fugir, a mim me resta Eu, meu cavaleia Eu vou levar ela se mora na garuba, na minha cela Eu, meu cavaleia E se o pai dela não acertou fugir, a mim me resta Eu, meu cavaleia Isso aqui é raiz Isso aqui é roda Eita, musica! Sou vaqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Mas o que vai dar meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela se mora na garuba, na minha cela Eu, meu cavaleia Se o pai dela não acertou fugir, a mim me resta Eu, meu cavaleia Eu vou levar ela se mora na garuba, na minha cela Eu, meu cavaleia Se o pai dela não acertou fugir, a mim me resta Eu, meu cavaleia História História A gente fica terminando sem motivo algum Só pra machucar No máximo quatro a cinco dias A saudade aperta A gente quer voltar Mas você tá me deixando morto de iludido Tá sofrendo e me fazendo sofrer também contigo Decide aí Se você tá me amar Decide aí Se quer ficar comigo Eu não suporto ver se vai e volta Acabando pra gente esse amor indeciso Decide aí Se você tá me amar Decide aí Se quer ficar comigo Eu não suporto ver se vai e volta Acabando pra gente esse amor indeciso Decide aí A gente fica terminando sem motivo algum Só pra machucar No máximo quatro, cinco dias A saudade aperta, a gente quer voltar Mas você tá me deixando um pouco diludido Tá sofrendo e me fazendo sofrer também contigo Decide aí se você dá a minha Decide aí se quer ficar comigo Eu não suporto esse vai e volta Acabando pra gente esse amor indecis Decide aí se você dá a minha Decide aí se quer ficar comigo Eu não suporto esse vai e volta Acabando pra gente esse amor indecis Decide aí Música 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 Música